Não foi por querer não Porra Caralho, o Taka parece uma hiena cara, para de rir Taka Pera que eu chamo Tá nervoso ele, tá nervoso Tá nervosão ele Na pista que eu arranquei, mais boa foi essa pista ai Tenta ver se é da risada Qual agora? Essa? Vocês que conhecem, vocês que escolhem Oh Deixa eu ligar para o macacinha espiando parado Para o barulho não, estou se tripugando ainda Ah, tá bom Nascota, bora Se bem falando Esses potentes é o que? Hã? Potentes é Carroca É os esportivão lá Os muscocar Pô Pô, mas tá da hora, não tá big, fala a verdade Hã? Tá da hora as corridas né Tá, tá da hora Eu só não gosto da categoria super carros, cara Eu acho muito palha, velho Ah, é massa Ah, é legal Mas é Carro tudo top né, cara Não tem muita graça, é legal você pegar um carrinho Dá o limite dele na rodovia Muito foda Pois é Esses carros são antigos É, é legal Agora super carro é aquela super máquina do caralho Pô, não tem graça nenhuma Eu vou com o meu bicheiro Esse aqui eu não lembro não Pô, esqueci de favoritar aquela pista lá que a gente jogou Como é que chamava aquela pista lá? Não Não, certo Esqueci Cara, eu nem vi o tamanho da pista, pô Tem duas voltas mesmo Três quilômetros Já vi o Taka Eu entrei no Drift, Taka, não atrapalhou Ué, eu entrei no Drift Esse carro que eu peguei aqui não é muito bom não Fênix, né? É Não é muito bom não Não é bonito, mas não é bom não Ai, caralho Ah, que porra, velho Ah Não é muito bom não Não é bonito, mas não é bom não Saco Caralho Ô, caralho Olha, esses caras não estão fazendo nada O briguinho caiu? Caiu da party só Consegui me recuperar aí, Taka Lembra que eu rodei? Fiquei lá atrás Tá muito parado aqui Consegui ficar em segundo já, hein Taka Consegui me recuperar, hein Parabéns Ah Tá muito parado aqui Consegui ficar em segundo já, hein Taka Segunda volta, hein Nossa senhora Meu carro é muito rápido Tô 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 Ai, que porra, velho Sério mesmo, porra Eu pego o controle dele muito fácil, é muito rápido Caralho, meu carro tá bem com qualquer coisinha Mas já era, mano Poxa, é que eu fui mal demais, tá louco Ué Ah, mano A esperança acaba comigo, mano Não Tô Fica parecido nada velho, tô mais no cu desca Porra, filho Olha que você tem essa Essa porra Olá, mano Você ri a rampa, velho Ceguinho, ceguinho Eu batei em tudo, cara É, minha, você que eu tô mal Jesus Cristo Ah, os carros, os carros, tá igual fantasma, parece do nada As porra É, velho, pareceu um monte do nada O mesmo, também